Vamos ver agora o que vai acontecer na novela A Dona do Pedaço, sábado 9 de novembro. Amadeu abandonou Josiane, mas a Megera já tem um novo advogado disposto a devolver sua liberdade, mesmo sabendo de suas mentiras. O novo defensor corre contra o tempo para tirar sua cliente da prisão. Após conversar com Jô, Tibério vai à procura de Regis e faz um pedido que deixa o ex-marido de Maria da Paz perplexo. Ele pedirá a Regis que deponha a favor de Josiane. Você quer que eu fale a favor da Jô no tribunal? Regis explica que tudo de ruim que aconteceu em sua vida nos últimos tempos, inclusive o fim do casamento com Maria da Paz, foi graças a Josiane. Foi esse caso que levou Maria da Paz à falência, ou melhor, que deixou ela sem dinheiro nenhum. Foi por isso que a Jô cometeu esses crimes. Eu já sei dos fatos, doutor Tibério. Ela queria esconder nosso caso. O mordomo fez chantagem. A Josiane é nova. Não será justo que ela passe os melhores anos de sua vida na cadeia, falará o advogado. Regis dirá que acha justa a prisão da ex-amante, pois ela cometeu diversos crimes. Tibério então pergunta se Regis já amou a filha de Maria da Paz. Eu não sei se foi amor, foi uma paixão. Eu amo a Maria da Paz e por causa da Jô, a Maria da Paz não quer saber de mim. É aí que Tibério vê a oportunidade de convencer Regis a ajudá-lo. O advogado apela por seu amor a Maria Maria da Paz. Ela está sofrendo porque a filha vai ser condenada. Regis fica pensativo e por amor a Maria da Paz toma uma decisão que pode colocar Josiane em liberdade. Eu posso atenuar meu depoimento. Para Maria da Paz não sofrer tanto. O que devo dizer, doutor? O advogado dará as instruções a Regis. Nesse mesmo capítulo, Bernardo começa a trabalhar com Fabiana. Tibério procura Théo e pede que ajude Josiane em seu depoimento. Amadeu e Maria da Paz chegam juntos ao tribunal para o julgamento de Josiane. Para saber mais sobre sua novela, clique em um dos links que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.